Eu vou jogar essa aqui, tampar alguém e chamar alguém da soloquê pra Edu. Cês viram o vídeo hoje, mano? O que cês acharam? Quero ver os comentários. O que a comunidade vai achar. Eu só acho que cada dia você joga e eu gosto mais de você, é nóis, pimp, é nóis. Dex, dex, dex. Não importa o que eu vou jogar, mano. Eu vou ensinar vocês e vai dar bom. Aí eu levo o banho esse babaca desse ex-proplayer passando mal, não levo o banho. Rapaziada, dica número 1 pra subir de elo. Banho e Lulu. Dica número 2, cumprimento o time. O legal é que no Loelo eu tenho vontade de ser quem eu não sou no challenge, velho. Porque no challenge os cara me crucifica, velho. No Loelo, mano, os cara são good guys. Seria muito legal ter um vídeo que ele tilt um mano e aço e fica x1, 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 lixo. Vem x1, seu lixo, x1, kkk. The Fox, o famoso challenge é carregado. E aí, rapaziada, qual vai ser? Isso vai ser divertido. Eu posso jogar com essa runa, hein, mano? O que cês acham? Mano, começar com a primeira do dia e ir jogando de chaco. Eu vou falar tudo o que cês tem que fazer pra chegar perto de ser um bom jogador de chaco. Esse é tipo, try hard. Ó, pra começo de conversa, tem uma Jinx e uma Nami lá, velho. Né? Também acho meio chato o chaco toda hora. Demorou, lasanha. A próxima eu vou contra o herói. É que esse aqui é vídeo pro YouTube explicativo, tutorial do Biri Pimenta Chaco. Tá ligado? Ó, o sol. Ó o sol como é que tá. É estralando. Rapaziada, live explicativa. Você perder essa live, hein, vai ter que ver o vídeo no YouTube. Pô, a dica que eu dou é um Pyke contra o Manami e uma Jinx, velho. Eu não tô bot. Eu não preciso fazer mais nada pra ganhar esse jogo. É só ir bot. É um Kazik Jamba, rapaziada. Provavelmente ele deve estar tá red. Ele é um cara que manda as outras pessoas terem fé. Ou seja, se ele manda as outras pessoas terem fé é porque ele é um jogador estratégico, certo? Pim que te ama se dois tão no auge. É isso, rapaziada. O cara falou que me ama e ele falou que tá no auge. Outro motivo pra eu comprar bot. Dale, as ideias dos caras. Nem tem ponto de chaco. É isso, Yasu. Jogadores de Yasu e sua sabedoria. Os caras sabem o que sabem, né, velho? Impressionante o quanto eles sabem, velho. Esse jogo aqui, vou fazer um pevim diferente. Como ele vai estar lá no red, rapaziada, ele vai estar lá no red dando full clear, porque agora é nível 3, briga no rio, carangote, chesque dele. Dá pra eu botar 4 boxes aqui, chegar de lente, tancar o bot e mudar um salve pro YouTube. Basicamente é isso. O que faltou aqui por parte do meu elenco? Faltou uma ward ali, velho, pra eu saber o que ele tá fazendo. Ó, a Jinx já tá na lenha. Ele ensertou o red, 100%. A Nami tá na Disney já, velho. Ó lá, Nami, botando pressão. É um jogador em tanto, né, velho? Manda muito. Flash Jinx, Flash Nami. Bom, eu vou invadir aqui o grupo dele. Na cara e na coragem, rapaziada. O cara não ardou ali pra mim e não tem como adivinhar as coisas. Bom, eu vou entrar aqui no mato porque eu vou ter a mana pra dar o quê? Caso a situação aperte. Será que o Kha'Zix tá aqui? Ó, meu bot já tá ganhando ali. Free game. Já vou entrar na mente do cara também. Vou digitar sushi. Que a Nami já vai ver que... Se ela bobear, mano... Ó lá. Tá bot. O que eu vou fazer agora? Que eu nunca faço no challenge porque eu espero que ele jogue em mim. Vou pingar pra esse cara. Vou pingar pra aquele cara ali também, mano. Porque o Kha'Zix pode tá top. Vou mandar um sushi de novo aqui, mano. A Nami tá trolando, ela merece. Deu umas verdades. Ó o Kha'Zix. Tá top. É, o cara mandou ter fé, né, velho? Esse gank aí só com fé mesmo pra dar certo. Muita fé. Eu vou fazer agora, eu vou direto o bot. Quero matar... A Nami tá nível 1 ainda. Parabéns aí. Ué, ela ainda tá nível 1, velho. Morreu de novo. Pensa que é delezada, mano. Ó, o Pyke joga pra caralho, mano. Não é que ele é lastra mesmo? É isso. Trocou raio GG, rapaziada. Reseta a galinha. Continua jogando o bot side, formando os campos do Kha'Zix. O Kha'Zix tá lá na Disney. Tá mandando os caras ter fé lá na Disney, né, velho? Muito bom. A Nami já tá 0,3. O novo MS Garcia do Platina, velho? Sushisada? A Wave vai voltar no bot. Já clinei tudo aqui. O que eu vou fazer? Gankizada no bot. A Nami tá como ali? 0,3, velho. Ó, ela vai ver o Pyke mid e vai vir que nem um tanso. Porque esse cara gosta de um sushizinho. É, esse cara é bem sushi, né, velho? Sushi? Ele não arda, velho. Pô, na moral, mano, eu vou matar esse cara de novo. Chega aí, Pyke. Vamos matar ela vindo. Esse Pyke aqui é empreendedor, mano. Ele já pensa no YouTube já, velho. Ó lá. Pô. Shisky. Aí, ó. YouTube vai ronfar. As Nami do Platina tão como? Vindo forte. Sushisada. Aí eu roubo a Wave do ADC, ele não percebe. Sushisada. Ah, vamos divar aqui. Leva ele, foda-se. Ignite, né? Pra não curar. Por que que eu peguei o Agro? Ah, tá meio que foda-se. A Nami vai ficar famosa. Eu peguei o Agro. Fuck. Pô, rapaziada. A Red tá up, tem dragão. Faz o Red, faz o dragão. É daí, mano. Tu vai morrer... Meu Deus. Olha só que menino parceiro mesmo. Tá de boa. A gente entende. Olha lá, rapaziada. Sempre cai tendo o Red aqui, ó. Gritar e chamar no Daler. Vamos matar ela lá de novo, Pyke. Puxisada. Puxisada. Nami 1, 7. Jink 0, 4. E aí, rapaziada? Tá, ouço aí? Os caras já tão em choque do choque, velho. Os caras botar o dedo na tomada nem choque toma. De tão em choque que eles tão. Nami 1, 7. É, rapaziada. Esse jogo aqui eu não vou farmar muito. Chamar ela pra Edu depois desse jogo aqui. Perguntar como ela se sentiu jogando esse jogo aí. Perguntar onde ela se inspirou, né? Pra jogar assim de Nami. Usar a lente, mano. A lente é importantíssimo, velho. Pra não invadir no auge, tá ligado? Vocês podem ver que eu nem tô indo no topside, mano. O foco aqui, ó. É full body. Ó, já vou até de gameplay aqui, ó. O cara tá no desespero. A Nami já foi de Broils, já, velho. A Nami tá no Broils do Droils, hein, mano. 1 barra 8. Ela fez uma tab. Por isso que ela aguentou tanta porrada. A Jinks ali. A Jinks já não sabe nem mais o que faz, tá? Tá parecendo uma barata tonta, velho. Vai pra um lado, vai pro outro. Muito legal, velho. Dá um que aqui como quem não quer nada. Só pra ver se eu acho um peixe. Um peixe aqui. Eita, 1 barra 9, velho. Coitado, velho. Su xada tá rufando. Essa Nami tá o puro crime, né, velho? Olha só, velho. Quem viu o MF Garcia, tá conhecendo essa Nami agora. Aí, partiu. Muito bom. Ó o Cazicão ali chegando. Ele e a fé dele. Eita, tem uma Camille também. A Camille... Ah, a Camille é o Gutinho, pô. Gutinho é meu brother. Nice, Stan. Eita, Gutinho. É, faleceu. Um bom flash. Esse jogo aqui já foi um pouco de ensinamento com entretenimento, né? Porque essa Nami veio forte aí pra mostrar. Su xada, 11h50 da manhã. Vai ficar espetacular, velho. Ela tá top. Já vamos de caçamento. Mano, ela tá nível 5 ainda, velho. Agora ela abraçou a torre ali, velho. Eu tava vendo o vídeo. O Fox Chilton curtiu? Perguntar pra ele, né? Dar o feedback. Pera, um minuto. Ah, sem pressa, velho. Peguei o Aralto aqui pra fuz no balar. O bom é que o Cazix, ele tem fé, né, velho? Ele pode me calterar com essa fé. Vai que cai a minha luz aqui. Ah, velho. Na moral, eu vou de su xada, rapaziada. Mano, assim é foda, rapaziada. Mano, os caras tão com o choque, velho. O Fox quebrando. Insane Brasília Moments. Sai, 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 sai. Enquanto os caras vão de teamfight, eu vou de game, velho. Falou. Vai pra todo mundo aqui. Vou de game aqui. Dale, rapaziada. Só capitalizando a vantagem aqui. Rodale do dele. Aproveitando o Aralto ao máximo. Os caras ainda tão lá compenetrados na teamfight. Nami 1 barra 10 já. Show de bola. Aquele cara faleceu também. Pegamos algumas torres aqui. Eles devem dar um FF agora. O Kazix é um menino de fé. Se ele pular, ele morre. Boa, Kazicão. Esperto. Nami sorriu na vida. Pimp, mano, salve pro amigo Crocker. É aniversário dele hoje. Salve pro Crocker. Feliz Anivers. Sucesso. Vamos atacar a Nami pelo entretenimento. Mano, se não for a Nami, vai ser a Dix, velho. Que eu já perdi. O cara tá tão safe, mano. Tão safe que eu não vejo nem ele no... Ah, foda-se, Todd. Até pra você, Todd. Reporto, mano, supijobado aí no fim. Camille e o Todd, né? Perguntar quem? Que dia que eu não sei. Ai, ai, ela vai me... Boa, Camille. Nice ultimate, nice stun. Olha só como eles tão cheesy, né, velho? Será que eu vou me morrer? Eita, faleceu. Ai, 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 ai. Nossa, não é ela. A Nami tá 1,10, velho. Essa Nami está o puro crime do milho verde. Vamos olhar pra jogar um jogo. Não é possível, velho. E usar a Nami ou a Jinx? Os dois desaparecem. Ah, vou na Jinx mesmo. Mentira. Pega aí, meu parça. Sushizada? Enterrou o pulo. Ai, morri. É, eu devia ter ido na Jinx, rapaziada. Às vezes o conteúdo nem sempre vinga o jogo. Nossa, 1,12, velho. Ho-Wing. 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 Eu não sei nem falar o nick do cara. Nami fumou o cajado dela. Muito bom, velho. Aí, rapaziada, o foco mudou. A Nami tá fazendo armadura, certo? Ela não quer mais ir pro YouTube depois de ter dado um espetáculo early game. Vamos de Jinxada agora. Vamos deixar essa Jinx aí. O Todd vai ficar famoso agora. É isso, rapaziada. E olha, Nami. Ei, eu tô. Dali. Vamos botar esse Todd que ama o Nescau aí. No Dali. Vamos ver aí se... De repente é Nescau, assiste o vídeo e manda um Nescau, né? Pro Todd. Tenha fé. Fala. Tenha fé aí, meu mano. É! Jinx. Free Wave Mid. Free Wave Mid, hein, meu parceiro? É, o Todd gosta de um Nescauzinho, né, velho? Um Nescauzinho no café da manhã, quem não gosta? Muito divertido, né? O Todd só toma um Nescau. Se o Krillus quer bom, ele não come, né? Fesque. Você acha que você é bom? Interrogação. Olha, mano. A Nami. Olha essa build aqui, rapaziada. O tutorial de hoje vai ser como buildar contra o Chaco. Passe o item de Ward. Passe uma Tab Ninja. E uma cara passa do Vigia. Dá GG, não. Dá GG, não. Dá GG, não. N-A time, velho. Eita. Eita, foi no errado. Todd ama Nescau. Fesquei dele. Vai. Correu na base. GGzada. Tio. Tá, não. Já, já tem mais. Vale, rapaziada. Vou chamar a Nami pro duo ou eu chamo o Todd? O Todd ou a Nami? Já vou perguntar como ele se sentiu jogando esse jogo. Vocês conseguiram aprender alguma coisa, mano? É que, tipo, eu liguei e me expliquei o que eu ia fazer. Depois daquilo virou snowball. Honra o pai. Ele me ajudou a criar uma spray muito legal. Uhul! D. Quatro! Porra! Chama no Raelo. Acabou, rapaziada. Essa conta não dá mais pra fazer vídeo. Carrapa. Aí, rapaziada. Porque eu achei que eu tava no Loelo, mano. Não que eu não estivesse. Mas era D3. E o cara até, mano, desinstalou o League of Legends, velho. A Nami foi de droios. Vou chamar o Todd. O Todd é uma nescau. E o cara até, mano, desinstalou o League of Legends.